Não, aqui é um centro, é um centro de atendimento ao solicitante de visto, né, o pessoal vem aqui para fazer a prévia, tipo uma triagem, ele vem para poder tirar uma foto, pegar o passaporte, fazer as impressões digitais, né, e a entrevista e todo o processo mesmo para poder finalizar e para poder embarcar e viajar para os Estados Unidos, é lá no centro, é realmente lá no consulado americano. Está aumentando, está aumentando, o serviço de táxi está aumentando também aqui no Rio bastante e todo o movimento, eu acho que as pessoas estão já começando a frequentar a rua, né, já estão, a maioria estão vacinadas aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital, acho que 90% da população vacinada, inclusive começou ontem a vacinação nas crianças, né, e graças a Deus também, você vê que a característica dele é a característica de Nova Iorque, ele foi em vida, ele foi copiado ao estilo Nova Iorque, que é amarelo com uma faixinha azul, entendeu? Não, 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 aliás, algumas coisas aqui no Rio de Janeiro é copiado em Nova Iorque, né, a barca do Rio de Janeiro, né, então tem muitas coisas assim, você vê, é similar a Nova Iorque, e o táxi aqui no Rio de Janeiro é isso, é, pô, é isso aí, todo mundo fala no Brasil, acho que no mundo todo é amarelinho do Rio de Janeiro, amarelinho, todo mundo conhece, e o amarelinho é táxi. Se Deus quiser, vai melhorar pra todo mundo, e tá melhorando, tem um aplicativo Táxi Rio, que a prefeitura tá insistindo, tá investindo na tecnologia do aplicativo, que é um aplicativo Táxi Rio, é um aplicativo só do táxi, a gente não paga nenhuma comissão pra prefeitura, toda a corrida é 100% do motorista, entendeu? Então, esse Táxi Rio tá melhorando bastante também pra quem pega a corrida no aplicativo. Como é seu nome completo? José Márcio da Cilha. E aí